Levava jurando ter grande afeição por mim Tu foste embora me deixando triste assim Isso é cruel, meu Deus do céu, isso é demais, isso é pecado Não se deixa um homem assim, abandonado Levava jurando ter grande afeição por mim Tu foste embora me deixando triste assim Isso é cruel, meu Deus do céu, isso é demais, isso é pecado Não se deixa um homem assim, abandonado Eu quero a crente, bobo mesmo por você, estou desiludido Destruíste o castelo tão bonito que eu havia construído Tens um coração de pedra, falsidade igual a tua ainda não vi Vou viver-te mal dizendo e mal dizendo o dia que eu te conheci Foi uma pedra que rolou da ribanceira da desilusão Que redondou, que redondou na causa mortes do meu pobre, do meu pobre coração E eu que já pensava ter um pedacinho pequenino de felicidade E tudo desmoronado, destruído pela tua falsidade Levava jurando ter grande afeição por mim Tu foste embora me deixando triste assim Isso é cruel, meu Deus do céu, isso é demais, isso é pecado Levava jurando ter grande afeição por mim Tu foste embora me deixando triste assim Isso é cruel, meu Deus do céu, isso é demais, isso é pecado Não se deixa um homem assim, abandonado Eu que era crente, bobo mesmo por você estou desiludido Destruíste o castelo tão bonito que eu havia construído Tens um coração de pedra, falsidade igual a tua ainda não vi Vou viver-te mal dizendo e mal dizendo o dia em que te conheci Foi uma pedra que rolou da ribanceira da desilusão Redundou na causa a morte do meu pobre coração Eu que já pensava ter um pedacinho pequenino de felicidade E tudo desmoronado e destruído pela tua falsidade Levava jurando ter grande afeição por mim Tu foste embora me deixando triste assim Isso é cruel, meu Deus do céu, isso é demais, isso é pecado Não se deixa um homem assim, abandonado Tchau Tchau Obrigado.